Gente, tem balão de LED, árvore de Natal vermelha, bolinha vermelha, prata dourada, Papai Noel, pré-vébio, meia de Papai Noel, de barra, Papai Noel gigantinho, boneco de neve. Um beijo e beijinho com sabão de curar de bamiro também. Ah, também pré-vébio, gente. Tem que chegar de perto, as pessoas não conseguem ver não. Tem que mostrar de perto o pré-vébio. Prevébio. Boneco de neve. Não, árvore. Árvore de Natal. Pré-vébio. É. Você tem que poder imaginar. Pré-vébio. É árvore. E pontinho. Um beijo e beijinho com sabão de curar de bamiro também. Ah, inscreve meu canal, gente. Eu tô precisando bater sem visualização escrita.